Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nessa semana especial de Páscoa, olha só, eu trouxe mais uma ideia aqui pra vocês fazerem. Pode fazer que dá super certo, fica muito bonito. Aqui eu trouxe uma latinha reciclada, olha que linda. Olha, eu reciclei a latinha, peguei papel, aqueles papel guardanapo, olha, encapei ela, aqui eu coloquei um laço bem bonito. Aqui eu peguei aquelas flores que eu já ensinei, olha, coloquei aqui, com uma caixinha que eu tinha lá de coelho, eu recortei ele, fiz um pique, coloquei aqui, e aqui eu fiz uma casinha de esponja. Olha, eu pintei a esponja, fiz uma casinha e coloquei aqui pra dar um charme. A portinha dela eu coloquei uma folha e um botão, aqui eu fiz uma guirlanda, e olha que charmoso. Peguei os bombons Sonhos de Valsa, embrulhei e fiz essa linda lembrancinha da Páscoa. Olha que graça, gastando pouco e que fica encantador. Aqui também, eu fiz a mesma pegada, olha, recicliar a latinha, fiz um pouco de laço. Aqui eu fiz também os bombons, aqui eu recortei um coelho de uma revista, fiz um acabamento, e olha que graça que ficou. Então, são coisas bem simples, que dão muito certo. Então, olha aqui, aqui é mais uma ideia pra vocês, eu fiz o mesmo processo da latinha reciclada, olha. Aqui eu embrulhei os bombons, coloquei, aqui tem algumas outras flores de papel, essa flor aqui também eu já ensinei em algum dos vídeos, fiz um coelhinho recortado, e olha que ideia mais fofinha, de presentes, pra vocês arrasarem aí nas lembrancinhas de vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, deixa lá o seu joinha, que é importante. Compartilhe pra mais pessoas saberem dessa informação. Fiquem obrigada e até o próximo vídeo.